Larga de pensar em desistir, pois tem um Deus que sempre olha por ti E quando pensar em parar, olha pro céu e também olha pro mar A perfeição e o brilho que lá tinha, se Deus fez isso vai fazer na tua vida Olha dentro do coração, tira a angústia pra entrar o que é bom Hoje o mundo te julga, tentou sozinho, mas somente se machuca Olha e ver a diferença, quando é pra Deus, diz logo que não aguenta Hoje o mundo te julga, mas somente se machuca Olha e ver a diferença, se é pra Deus, diz que não aguenta